Ela é FNC, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você Boa noite, ela é FNC! O nome dela é FNC, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é FNC, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser